E eu grudado com o refém, comecei a raciocinar os motivos que fizeram eu no crime ingressão Residente do cabão, ser humano piquijão, que não teve uma cultura, uma boa educação Morador de uma favela que aprendeu morrer por era, não é comédia não, sofredor que inunda guela Conscientemente eu sou revoltado Onde surge a humildade, surge a maldade Um talento marginal Tanto a minha música, quanto a minha literatura, eu quero que seja classificada como marginal E ele não tem vergonha de ser assim Corre a beira do convencional, exatamente como ele quer Eu entrei por vontade própria, não tem negócio de ninguém leva ninguém, ninguém induz ninguém Um sucesso inexplicável, quase maldito para a sociedade O crime começa cedo em sua vida Uma rotina de armas Drogas Ações O vício pela adrenalina O vício pela emoção O prazer de ser contra tudo e contra todos É o cascão do gueto Que idade você tinha quando você decidiu ser assaltante de banco? Eu, 15 anos E foram quantas ações desse tipo que você tomou parte? Ah, quando eu era de menor, foi muitas, né? Logo se transforma em especialista em assaltos Propaga que assaltar bancos é como ser uma espécie de Robin Hood Lutar pela sociedade Pura ilusão Das prisões da FEBEM A prisão de gente grande O dinheiro fácil O crime que dá errado A condenação A prisão Como é que foi o roubo que te levou à cadeia? Então, foi o roubo Chama na gíria, fala Posto bancário, né? Ou seja, uma empresa que tem um posto pagador Aí eu tinha acabado de fazer 18 anos E eu tinha aquela malícia de menor Quando eu era menor Aí nesse roubo foi o que deu errado No meu primeiro, quando eu já era maior O que que deu errado? A gente entrou e Alguém, algum vizinho da firma Que tava acontecendo o roubo Chamou a polícia Aí eles cercaram E o meu amigo morreu E eu e mais três somos presos E na prisão vira músico Letras viscerais De raiva De ódio De desabafo Rebelde sem causa Você ainda tem medo de morrer Vítima de uma bala? Não, assim Eu não tenho medo de morrer Até antes de eu perder o meu irmão Eu não sabia o que que era a morte O meu irmão pichava muro A rota matou o meu irmão No Capão Redondo E hoje, assim Eu não tenho Eu acho que morrer É uma consequência da vida Quem é que você teme? Só Jesus Cristo O que que você quer da vida agora? Qual o seu futuro? Eu Se eu tiver a oportunidade Eu quero servir de exemplo Pra essa molecadinha nova Que gosta das minhas músicas Quero que eles vejam Que é possível mudar De outra maneira Eu não tô nem aí Se quiser tirar minha vez Sô nocivo por sistema E por coxias Eu sou 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 nocivo Por sistema Tchau, tchau.